Nesta ronda policial, acidente na rodovia Washington Lewis deixa a mulher ferida. A motorista de 68 anos teria entrado repentinamente na faixa da direita para ultrapassar um caminhão. O acidente entre dois carros deixou a mulher de 68 anos ferida na tarde desta quarta-feira, na rodovia Washington Lewis, a SP310, na região de São Carlos. De acordo com a publicação feita pelo portal São Carlos Agora, a motorista do Volkswagen Gol teria entrado repentinamente na faixa da direita para ultrapassar um caminhão próximo à entrada do Jardim Tangará. Porém, o condutor de Renault, que vinha logo atrás, não conseguiu frear e atingiu em cheio a traseira do Gol. Com um impacto, o Gol rodou e foi parar no gramado ao lado da pista. A motorista sofreu, felizmente, os leves. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela concessionária que administra a rodovia, sendo encaminhada à Santa Casa. Os ocupantes do outro veículo não se feriram. A entregadora do Mercado Livre fica sem a Peru e as mercadorias no CECAP. Assalto aconteceu nesta quarta-feira e a polícia está mobilizada para encontrar o veículo e prender o criminoso. Desde a manhã desta quarta-feira, a polícia em Araraquara tenta localizar uma Fiat Doblô utilizada para a distribuição de encomendas para o Mercado Livre e também prender o bandido que tomou o veículo em assalto. De acordo com o boletim de ocorrência, as mercadorias estavam sendo entregues na região da rua Arthur Álvares Cruz Filho CECAP quando um terceirizado no Mercado Livre se preparava para a primeira entrega do dia. O entregador foi abordado por um homem que estava de capacete e armado de revólver. O bandido assumiu rapidamente a direção do veículo. Também foram levados o celular e a carteira com documentos. Contando com o assunto de populares, foi feita uma ligação para a Polícia Militar que promoveu buscas nas regiões, mas não encontrou ainda a Fiat Doblô, cor prata, placas Mercosul DSN-4F04. Após o acidente, vítima passa por cirurgia e permanece internada. O professor estava a caminho do trabalho e agora está na Santa Casa e o seu estado é delicado. Um acidente ocorrido nesta quarta-feira na rotatória da Avenida Padre José de Anchieta, bem próximo à Praça Pedro Cruz, na Vila Furlan, vitimou uma mulher de 28 anos que conduzia sua motobis rumo ao trabalho. Ela é professora e, segundo a assessoria de imprensa, no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Alaraquara, após passar por um procedimento cirúrgico, permanece na UTI, para onde for encaminhada, e seu estado de saúde continua merecendo especial atenção, pois é bastante delicado. O acidente entre a moto e uma picape Fiat Strada ocorreu no semáforo existente na mencionada rotatória. Na versão do motorista da picape, a vítima teria avançado o sinal vermelho, colidindo então na dianteira do carro. A Polícia Civil deverá apurar as causas do acidente. Esses foram os informes da Ronda Policial. Tchau!